E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e eu escuto muita gente falar, poxa, GTA V já deu né, são 5 anos, vai fazer agora em setembro 5 anos o lançamento do jogo E eu ouço que muita gente já parou de jogar, muita gente quer um novo, acho que já deu, já encheu, vem cá, eu queria ouvir de vocês, vocês jogam ainda GTA, vocês jogam GTA Online? Eu sei que a Rockstar, ela vem mantendo né, o GTA com atualizações, inclusive aí tem um rumor de uma atualização nesse final, nesse meio de ano né, que provavelmente vai ser um DLC bem legal A Rockstar sempre vem com um DLC grandioso no final do ano e no meio do ano né, pega a galera nas férias E o que você acha galera, você acha que ainda GTA tem muito pano pra manga, ou você acha que já deu, você fala, ah tô cansado, eu tenho GTA num jogo mais Enfim, tem vários outros jogos aí né, os Battle Royale aí que tá praticamente dominando, muita gente jogando, Fortnite tem pros consoles, enfim E com esse pensamento, eu fiquei na minha cabeça, e a galera da antiga geração, será que tem gente ainda jogando GTA no Playstation 3? Será que tem gente ainda jogando GTA no Xbox 360? Mano, se você joga no Playstation 3 ou Xbox 360, comenta aqui se ainda você joga É óbvio que a Rockstar matou o GTA da antiga geração, não existe mais atualização pra antiga geração, agora só pra nova Mas a dúvida que não quer calar, será que tem alguma diferença, o jogo é feio O jogo foi lançado em 2013, então vamos fazer como eu disse, 5 anos E assim galera, olha só que legal isso aqui mano, essa versão aqui ó, isso aqui é o GTA do Playstation 3 Eu tinha o Playstation 3, eu tinha duas versões, a primeira versão eu comprei no dia, nossa mano, eu peguei no dia E eu tenho essa versão aqui ó, Special Edition, a Rockstar sempre ela faz 3 versões, ela até anunciou aí 3 versões do Red Dead né, que tá pra ser lançado E eu tenho essa versão aqui ó, que eu não vendo, eu não troco, eu não dou pra ninguém mano Olha só que legal, não sei se vocês já viram, mas essa edição aqui, ela tem essa caixinha aqui ó, né, diferenciada Olha só como é que, aonde fica a capinha A outra edição que é a mais cara, vem com boné, os caramba Tem esse mapa aqui ó, que é o mapa que eu vou enquadrar quando eu arrumar meu quarto aqui que eu tô arrumando Você viu que mudou algumas coisas né Eu vou enquadrar e tem aquele mapa que vem É... Normal na edição, ó, isso aqui ó, é tipo um... A capinha é tipo um alumínio mano, tipo um alumínio Quando sair a edição do GTA 6 né, não sei se você vai vir com o nome de GTA 6 Eu vou comprar a edição mais bolada E, dá um ligo, né, tem aqui isso aqui, os negocinhos que vem com a edição Acho que é... Vem uma roupa, armas e os carros né, que na época tinha Só quem tinha edição especial podia usar os carros Essa capinha é show, tem um livrinho Tem aqui ó, o mapa, certo? E eu tenho aqui a mídia Aqui dentro tem tipo um dólar, tá ligado? Não sei se é um dólar Bom, enfim galera, essa edição aqui é muito bolada Eu queria ter o meu Playstation 3 pra fazer esse vídeo aqui Mas infelizmente eu não tenho Mas eu vou deixar um vídeo bem legal aí pra vocês verem É... Vou... Vamos olhar aqui no início Bom, esse aqui é um canal que faz realidade gráfica Se volta e meia eu posto um... Eu vejo um react do vídeo dele Parcerão, tamo junto E ele fez uma comparação aqui Não é do Playstation 3 Mas acho que não tem muita diferença Playstation 3 e Xbox 360 Na minha opinião acho que não tem tanta diferença assim não Se existir é bem pouquinha E ele fez esse vídeo aqui, ó Vou até dar um play E... É isso aí, jogar o... O GTA De 2013 Olha só Aí ele colocou o Playstation 4 Ele colocou o Playstation 4 Vocês vão ver A cena Tem tanta diferença assim? Olha aí o Playstation 4 Deve ser a mesma coisa com o Xbox One Né? É... Não tem muita diferença A diferença E tem o PC Ele vai mostrar o PC Só que o PC Você está ligado que dá pra usar mod gráfico, né? E outra Ó Dá pra você usar o mod gráfico O jogo é em 60 frames Ou mais Se o PC for melhor Eu já rodei o meu GTA aqui A 140 frames É absurdo E... Cara Será que... Quantos anos Que a gente vai ter É... O GTA ainda pela frente, galera? Será que a Rockstar vai insistir mais dois anos? Mais um ano? Não sei Eu acho que... Com o lançamento do Red Dead Redemption Eu acho que a comunidade Preferiu o GTA 6 Do que o Red Dead O Red Dead é um jogo incrível É um jogo sensacional É um jogo que... Eu quero muito jogar Sério Eu quero muito jogar mesmo Mas eu acho que a comunidade Ela espera mais pra um GTA 6 Do que um Red Dead Certo? O que que você... Queria? Um Red Dead Red Dead Redemption 2 Ou... O GTA 6 Eu, sinceramente, queria os dois Tá? Sai agora E o ano que vem Sai o GTA 6 Mas eu não sei, mano A Rockstar... A Rockstar ganha muita grana com DLC, velho O jogo tem cinco anos Esse DLC vai sair Muita gente vai voltar a jogar Mas aí depois fica com aquele... Poxa... Poderia ter vindo mais Poderia ter acontecido mais E aí a galera vai jogar outros jogos Bom... Tem tanta diferença assim Na antiga geração pra nova Em gráficos... Pouquinho Em conteúdo... Muita diferença Muita diferença Muita diferença Por quê? Como eu disse Não existe mais DLC Eu acho que a última grande DLC Que saiu Pro... Playstation... 3 Xbox 360 Foi as Reichs E depois a Rockstar foi lá E matou Certo? E... Eu acho que só de final de ano Aquelas roupas natalinas Neve Essas paradas Enfim Eu vou deixar o vídeo rolando aí Se vocês quiserem ver Em outros momentos Mas é isso Jogando aí o GTA 6 Oh... Jogando o GTA 3 Não, caramba Jogando o GTA 5 Em... 2008 2018 Mano, eu tô trocando todas as bolas aqui Eu não vou editar É... Bom Como eu sou um produtor Eu faço vídeo de GTA Mas eu uso mod E ainda tem muito pano pra manga Mas pra quem produz online Eu acho que o único que tá Joga um onlinezinho aí É o Lipão E o Zeal Né? O resto A galera faz Vida do Crime E outros Mais aí, né? Enfim, galera Fica com o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vocês curtiram essa versão aqui, ó? Essa versão é muito louca, mano Essa versão aqui É... Não vendo, não troco É nóis Tamo junto Acompanha o vídeo aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.